O Fábio Santos pede pro torcedor se levantar, a resposta é imediata na arquibancada. Aí vem de novo a bola aérea do Atlético. Pra cobrança lá na ponta, o Otero levantou, bola fechada! GOOOOOOOL do Atlético! Um gol olímpico! É dele! É de Otero aos 40 minutos do primeiro tempo! Uma cobrança fantástica do Otero! Passou pelo Léo, o Otero vem abraçar o Robinho aqui no banco. O torcedor comemora na arquibancada. Tava difícil de entrar, tocando, tabelando, e aí no escanteio a genelidade do Otero. Contando também, com a leitura errada e equivocada do Léo no lance. A bola ainda beijou a trave antes de balançar a rede. Um palco Atlético zero pro Paraná! O Otero bate muito bem na bola, coloca muita curva nela, você vê que a bola faz a curva e cai repentinamente, traindo o goleiro Léo. Houve falha do goleiro, mas houve muito mérito do batedor também, a batida do Romero com a curva que ele colocou induz o goleiro ao erro. O goleiro sai, imaginando um cruzamento que vai morrer na sua entrada da pequena área, e a bola de repente volta, e aí ele é encoberto. Um gol que tira o Atlético do sufoco, né? O time pressionava, mas não conseguia criar. Aí o Suel recua, Iago domina. Improvisado lá na lateral desde a saída do Marcos Rocha. Olha o Cazares, boa bola pro Fred, pintou o segundo, saiu, o Léo, a bola vai entrando! Gool do Atlético! É dele, é de Fred. E a preocupação imediata com o Léo, o choque entre os dois, tá sangrando o goleiro do Paraná. Fred aumenta aos 21 minutos, o Léo tá caído no gramado, preocupação com o goleiro do Paraná, o choque foi violento. O joelho do Fred atingiu ali o rosto do Léo, a bola entrou, o Atlético aumenta pra 2 a 0. O Léo continua sendo atendido em campo, o Atlético comemora o segundo gol. Aí a jogada do Cazares, a assistência pro Fred, a saída, o choque com o Léo, e a bola morrendo no fundo da rede. Vamos conferir de novo, o choque foi violento, o Fred vinha em velocidade. O Léo saiu pra tentar a defesa. Um choque de jogo, né? Mas foi o joelho do Fred direto ali no rosto do Léo, por isso toda a preocupação com o goleiro do Paraná. Enquanto o torcedor do Atlético comemora o segundo gol que vai aproximando o Atlético das quartas de final. Substituição já solicitada, inclusive. Douglas Baldini, camisa 12, vai entrar aqui. O lance foi bem na minha frente, né, Aris? Assim que a bola entrou, o Fred se recusou a comemorar o gol. Ele já pediu imediatamente aqui o atendimento do médico. Alguns jogadores do Atlético tentaram puxar o Fred pra comemorar a junta da torcida. Novamente, ele se recusou a comemorar o gol, demonstrando a preocupação com a situação do Léo, que vai deixar o campo para a entrada do Douglas Baldini.